Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Abertura de Mercado do Investir com o Sim, um bom dia a todo mundo, aqui ainda muito frio, são 8h33 da manhã do dia 21 de 6 de 2023, eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, um modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, isso dito, mais um dia ontem de fechamento bem positivo para o portfólio, o volume ali, um delta melhor, um pouquinho melhor do que o dia anterior, a gente tem aí como destaque novamente a Nelgrid com uma subida de 14,81%, no dia anterior uma subida de 13 e alguma coisa, o que diz que mostra aí que mais uma subida agressiva, hoje a gente tem direito a pedir música aí a galera da Nelgrid, junto a Moply com uma subida de 8,54%. Em acontecimentos, a gente teve uma matéria no Vice, a série de TV, possivelmente deve ser passada para o YouTube deles, sobre o vínculo da União Europeia com Marrocos, tentando evitar a entrada de imigrantes do Sudão, isso daí eu coloco essa matéria, porque não compondo a tese algum tempo atrás, a gente teve uma matéria sobre a Grécia levando imigrantes até o meio do mar e deixando meio que para a Turquia pegar, então aí isso daí começa a montar ali um cenário de consistência nesse tipo de atitude, no caso aqui do Marrocos, com um vínculo financeiro ali meio que estabelecido. Muito mais uma questão de compreensão, de geopolítica e por aí vai, do que provavelmente algo especificamente vinculado ao mercado brasileiro. A inflação no Reino Unido, stubborn, basicamente ele tem mosa, reforçando a questão de que a gente ainda tem a necessidade de política monetária restritiva, mais forte na Europa, a gente comentou ali com relação aos ondoeiros que vêm com arrefecimento, mas ainda assim com necessidade de lidar com a inflação, o United Kingdom, o Reino Unido, ainda um pouco, numa situação um pouco mais apertada ali no que tanja o arrefecimento inflacionário. Oncoclínicas precificando IPO nos 10,25 com volume aproximado da operação como um todo de 900 milhões de reais. O governo, um pedaço considerável aí, secundário, de liquidação de um dos sócios, se não me engano, o Goldman Sachs ou o J.B. Morgan, acho que é o Goldman Sachs. Governo já retirando a cobrança do Pix, PJ, na caixa econômica, como a gente tinha comentado ontem, que tinha sido implementado, afetou a popularidade e eles recuaram, o clássico aqui de um governo populista. Rui Costa falando que a Petrobras distribuía dividendos como o Papai Noel, isso daí foi as palavras que ele usou, dando indicativo de que aquilo ali vai ter uma redução considerável, acompanhando a gente aqui do canal, acompanhando o Senado para a votação do Acabouço Fiscal, dada a tentativa de retirada do teto de gastos do Acabouço ali, da restrição do Acabouço, do orçamento do Acabouço, dois tipos de gastos, não é problemático, não é o fim do mundo, mas se tiver essa retirada é um pouco menos positivo do que se a gente não tivesse essa retirada. Isso daí, o Omar Aziz tentando ali emplacar mais um pouco de afuranchamento. Vamos ver o que acontece, o Marinho pediu vista justamente para poder pensar numa estratégia para evitar essa retirada de dentro do controle de gastos. O Executivo e o Legislativo negociando, a gente vai ver o que acontece. Se for feita essa retirada, muito provavelmente a gente tem que ter a volta para a Câmara para votar novamente. E aí abre-se justamente um espaço para tanto atraso no Acabouço quanto possível demonstração da Câmara de que o governo não faz o que bem entender. A Vale reafirmando que busca ativamente parceria para o negócio de metais básicos vinculados à transição energética, isso comentado e explicado mais a fundo na análise do canal, além da resposta não positiva que a gente viu ontem no minério de ferro referente à tentativa da China de estimular a economia, petróleo também com queda no mesmo direcionamento, os estímulos chineses ali sem grande efeito no mercado, como a gente comentou. O valor máximo de imóvel do Minha Casa Minha Vida subindo para R$350 mil, de R$264 mil, um aumento considerável, abrindo aí um forte espaço positivo para as construtoras. A MRV como destaque de vínculo com essa política do governo no que tange o portfólio. A Embraer assinando várias encomendas para a aeronave e várias cartas de intenção no que tange os Ive Tols, os carros voadores, táxi voador ali da Ive, o que é um momento positivo para acompanhar quem está comprado no ativo. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ontem, soja 3, ambipar e pets. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba vestir com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre está tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com o meu detalhe, eu estou quase espirrando aqui. Um beijo para todo mundo e a gente se vê mais tarde com análise no canal, muito provavelmente é São Martinho. Valeu galera, beijão!